Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, é um prazer enorme poder, nesse ano de 2021, compartilhar conhecimentos com você. Embora eu daqui, você daí, né? Você do outro lado da telinha. Mas assim também a gente compartilha conhecimento com segurança. E eu estarei aqui disponibilizando para você videoaulas com a resolução das questões da apostila do PET da forma mais simples que eu conheço e mais eficiente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda às videoaulas do canal Matemática, simples e prática, nesse ano de 2021. Dentro dos temas progressão aritmética, progressão geométrica e sistemas lineares da página 20 da apostila do PET, Eu trago para você, feitas com muito cuidado, a correção das atividades 1, 2 e 3, semana 2, terceiro ano do Ensino Médio, plano de estudo, tutorado, volume 1, ano 2021. É, moçada, do terceiro ano, vocês precisam de fato estudar muito. E eu estou aqui para tentar ajudar vocês a aprender um pouco mais de matemática, não é, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? Isso aí, estuda direitinho. E a primeira proposta aqui diz o seguinte. Gauss, considerado o maior matemático de todos os tempos, com idade de apenas 7 aninhos, deduziu a fórmula da soma dos termos de uma PA, progressão aritmética. Seu professor havia pedido à turma que encontrasse a soma de todos os números naturais de 1 até 100. Quanto Gauss encontrou? É fantástico que essa criança descubra uma fórmula para resolver tal situação que, às vezes, até a gente fica um pouco confuso, não é mesmo? Então, para entendermos o que ele fez, a gente vai recorrer às fórmulas que a gente tem à nossa disposição para cálculo de PA e de PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Chama-se fórmula do termo geral a expressão que permite calcular um termo sabendo algum termo anterior e a razão. Também é possível obter fórmulas para a soma dos n primeiros termos. No caso da progressão geométrica, é possível até mesmo somar infinitos termos, desde que a razão satisfaz a seguinte condição. A razão tem que ser maior que menos 1 e menor que Q. Tudo isso está sumarizado na tabela a seguir. Tem um sumário aqui, né? Primeiro, nós precisamos discernir, precisamos diferenciar progressão aritmética de progressão geométrica. Na progressão aritmética, a gente tem uma sequência em que varia de uma mesma quantidade. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, que varia de 2 em 2. 3, 6, 9, 12, que varia de 3 em 3. Veja que a razão é a mesma, né? De 2 para 4, 2. De 4 para 6, 2 e assim por diante. Há esse tipo de sequência, a gente chama progressão aritmética. Já tem outro tipo de sequência, que a gente chama de progressão geométrica, que os números vão dobrando ou vão multiplicando por algum outro. Por exemplo, 1, 2, 4, 8. Veja que está dobrando, aí é progressão geométrica, ou vai reduzindo a metade, tipo 8, 4, 2, 1. Ou, por exemplo, a razão pode ser 3. Qual é a diferença fundamental? Que na PA, a gente soma um termo com a razão para achar o próximo. Na PG, a gente multiplica um termo por uma determinada razão para achar o próximo. E aquele problema que foi proposto, trata-se de progressão aritmética, porque somar os números de uma 100, 1, 2, 3, está crescendo de 1 em 1. Então, é progressão aritmética. E falou para procurar a soma, então, a formulazinha é essa aqui. Certinho? Então, vamos colocá-la aqui, anotada no cantinho, para a gente usar. Soma dos N termos de uma PA é igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Primeiro, é preciso estar muito claro o significado de cada símbolo desses. SN soma de um determinado número de termos A1. O que é A1? A1 é o primeiro termo. Sempre o primeiro termo de uma sequência, a gente chama de A1. É o número 1 da fila. E AN? O que é AN? AN é sempre, 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 sem exceção, o último termo de uma sequência, tanto na PA quanto na PG. E N é o número de termos que tem nessa sequência. Aqui, por exemplo, diz que o A1 é quanto? Se é para somar os números de 1 a 100, o A1 é o primeiro da filinha, que é 1. E aqui, já no lugar do AN, eu não uso mais N, porque eu sei quanto que é o N, eu sei o número de termos que eu quero somar. Então, é A100. E quanto que vale esse A100, esse centésimo termo da filinha aí? Vale 100, porque os números estão indo de 1 em 1, 1 em 2, até chegar no 100. E o N, o número de termos envolvidos aí é quanto? É 100, porque de 1 a 100, são 100 números, né? E pede a soma desses números. Então, o que é que eu faço? SN agora vai ser S100, porque são 100 números. é igual a 1, que é 1, mais AN, que como eu disse, é o último aí, é o 100, vezes N, que é a quantidade de termos que tem aí, que é 100 sobre 2. Agora, é só quanto? S100, quer dizer, a soma dos 100 números aí vai dar 1 mais 100, dá 101, que multiplica 50. Por que 50? Porque eu já vou simplificando. 100 dividido por 2, 50. E 50 vezes 101, pense o seguinte, 5 vezes 101, 505. Aí você aumenta um zerinho aqui, morreu Maria, fechou a conta, né? Vai dar 5.050. Então, a alternativa correta é a letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. E para que os estudos realmente sejam bons, a gente precisa entender, ir a fundo. Olha, o que é que o Gauss concluiu? Veja, na sequência de 1 até 100, não vou colocar todos para não ficar muito grande, o Gauss observou o seguinte, se ele somasse o primeiro termo com o último, daria quanto? 101. Se ele somasse o segundo com o penúltimo, daria quanto? 101. Se ele somasse o terceiro com o antepenúltimo, daria quanto? 101. Ou seja, de 2 em 2, ia dando 101. De 2 em 2, como eram 100, então, dá 50 duplas. Por isso que ele falou, ah, é 101 vezes 50. E essa relação vale para inúmeros outros problemas dessa natureza, certinho? Vamos agora, então, à correção da atividade número 2, que já não exige fórmula. Você pode resolver com a fórmula? Pode. Mas aqui é mais uma questão de raciocínio. Como são as questões da OBMEP, você tem que ter um raciocínio muito aguçado. E como que a gente aguça o raciocínio? Praticando. Aqui diz o seguinte, uma cultura de bactérias foi iniciada em laboratório às 2 horas da manhã e a quantidade de bactérias está evoluindo de acordo com a tabela a seguir. Mantido esse padrão, quantas bactérias são esperadas no horário das 20 horas desse mesmo dia? Olha, isso aqui a princípio você pode olhar e não entender grandes coisas não. Daqui para aqui 3, daqui para aqui 3, daqui para aqui 4, daqui para aqui 5, daqui para aqui já 7, daqui para aqui já 8 e vai mudando. Só que tem um detalhe aí que é importantíssimo. Veja que no primeiro caso, 2 horas da manhã tinha 10 bactérias. Dobrou quando foi 5 horas da manhã. Passaram 3 horas, dobrou. Passaram mais 3 horas, tornou dobrar. Porque de 5 a 8 são 3. Passaram mais 3 horas de 8 a 11, tornou dobrar. Passaram mais 3 horas de 11 a 14, tornou dobrar. Então, isso aí, 2 horas da manhã 10 bactérias, 5 horas da manhã 20 bactérias, 8 horas 40 bactérias, 11 horas 80 bactérias, 14 horas 160 bactérias. Porque passaram mais 3 horas, as bactérias dobraram. Somando-se 3 horas a 14, que vai dar 17 horas, dobra-se as bactérias, 320 bactérias. Somando-se 3 horas às 17, que chega onde a gente quer, 20 horas, 640 bactérias. Simples assim. Porém, antes da gente descobrir a charada aí, fica um pouco complicado. Mas o bacana da matemática é isso. Ela nos leva a exercitar o nosso cérebro. E a gente precisa disso. Por quê? Porque o nosso cérebro, também como o nosso corpo, precisa de atividades. Quando a gente quer manter o nosso corpo em forma, a gente faz atividades físicas. Correr, ir à academia. O nosso cérebro, como que a gente mantém ele ativo? Exercitando, pensando, raciocinando. E a matemática nos oferece essa oportunidade. Então, a alternativa correta aí é a letra D. D de Deus, que abençoa a você, que abençoa a mim, que nos abençoe a todos, para que a gente possa vencer logo essa pandemia e voltar para a sala de aula, para o presencial. Enquanto isso não acontece, vamos ao virtual aí. Eu daqui, você daí. O exercício 3 diz o seguinte. Uma progressão geométrica contém 10 termos. Sabendo que a sua razão vale 3 e que a sua soma vale 14.762, qual é o seu primeiro termo? Então, aqui no caso, já disse que é progressão geométrica. Diz assim, uma progressão geométrica contém 10 termos. 10 termos é o quê? É o número de termos, 10. Sabendo que a sua razão vale 3. Razão. Eu coloquei a letra Q para expressar a razão. Mas razão não seria com R? Na progressão aritmética, sim. Por que que na progressão geométrica, razão é expressa por Q? Q de quociente. Por que isso? Porque na progressão geométrica, qualquer termo que você pegar e dividir pela razão, você acha o anterior. Então, a gente chama a razão de Q de quociente. Porque a razão do segundo para o primeiro é você dividir o segundo pela razão e achar o primeiro. Funciona assim. Tipo, 2, 4, 8. Se você divide 8 por 4, você acha a razão que é 2. Se você divide 4 por 2, você acha a razão que é 2. Então, por isso, Q de quociente. A razão aí é 3. Agora, a soma dos N termos. Já disse, ó. A soma vale 14.762. O que que falta? Falta o primeiro termo. Qual é o seu primeiro termo? Então, o que que a gente faz? A gente volta lá nas formulazinhas e vê qual delas me permite achar a soma dos termos de uma PG finita. Porque tem dois tipos de PG, a finita e a infinita. Nós ainda não lidamos com a infinita, mas a formulazinha dela está aqui. A fórmula dos N termos de uma PG finita é dada por soma dos N termos é igual a 1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Não tem que se preocupar em decorar a fórmula. Fórmula a gente memoriza de tanto usar. Então, vamos reescrever essa formulazinha para a gente trabalhar nela, né? A soma dos N termos de uma PG é igual a 1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Você poderia expressar isso aqui de forma diferente. Você poderia pôr Q elevado a N menos 1 e aqui Q menos 1. Ela pode aparecer de duas maneiras. Ambas chegam ao mesmo lugar. É 6,5 dúzia. Agora, a gente já tem a receita e já tem os ingredientes. É só fazermos o bolo, né? A gente vai colocando cada ingrediente em seu devido lugar. Então, agora, soma dos N termos, soma dos 10 termos. Olha aqui, já me deu a soma. Então, eu vou colocar 14.762 igual o A1, que é o primeiro termo que eu não tenho, que multiplica 1 menos Q. Quanto que é o Q? 3 elevado a N. Quanto que é o N? 10 sobre 1 menos Q, ou seja, 1 menos 3. Agora, eu vou resolver o denominador 1 menos 3, que dá menos 2. Eu vou passar esse menos 2 para o primeiro membro multiplicando, olha, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Elevamos 1. 2 vezes 7, 14. 1, 15. Elevamos 1. 2 vezes 4, 8. 1, 9. Elevamos 1. 2 vezes 1, 2. 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Coloco 2, elevo 1. 2 vezes 7, 14. Com o que eu elevei 15, eu elevo 1. 2 vezes 4, 8. Com o que eu elevei 9. 2 vezes 1, 2. Isso é igual a quanto? Agora, há 1 que multiplica quanto? Há 1 que multiplica 1 menos 3 elevado a décima. E quanto que é 3 elevado a décima? Então, nós vamos pegar aqui a nossa calculadora online e eu vou até te dar algumas dicas se você tem alguma dificuldade em usar. Primeiro, nós queremos elevar o número 3 à décima potência. Como fazer isso? Pega aqui essa teclazinha, olha, x elevado a y. Um número qualquer elevado a outro. Clica nela e te dá a opção de elevar 3 à décima potência. Quanto que dá? Basta clicar na igualdade e ver que dá 59.049. Olha, 3 elevado a décima é igual a 59.049. Então, vou lá e anoto isso, 59.049. Como nós temos aqui 1 menos 59.049, vai ficar o quê? 59.048. Então, o A1, trazendo aqui para o primeiro membro, vezes 59.048, é igual a esse que também vai passar positivo para o outro lado. Era negativo, voltou positivo. Era negativo, vai para frente positivo. E isolando o A1 aí, vai dar o quê? 29.524 dividido, porque esse está multiplicado por 59.048. E quanto que é isso? Eu também posso utilizar a calculadora aqui. 29.524 dividido por 59.048, que dá exatamente 0,5. O A1 é igual a 0,5. A alternativa correta é a letra A. A de até a próxima videoaula. E o Zé Joinha tem um recado para você aí. Se inscreva no canal do Vovô! Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. E o aguardo para a próxima. Sucesso aí em seus estudos. Fique com Deus! Curte o canal do Vovô e dá um like! E para facilitar, eu vou ajudar você!